Fala nação, boa tarde, vim trazer mais um vídeo Vitória e Chapecoense né galera 7 horas da noite, dia 24 Vitória e Chapecoense 7 horas da noite, dia 24 Vitória ganhando a Chapecoense Vai ser campeão do primeiro turno, não ganhando a Chapecoense Tá de brincadeira pro meu lado se o Vitória não ganha a Chapecoense né Vamos ver aí o que vai acontecer galera Segunda-feira o barradão lotado com mais de 36 mil pessoas E o Vitória tem tudo pra ganhar véi, é caso de Só depende dele, a gente só depende da gente, pra subir Entendeu véi, então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo Vitória e Chapecoense, se vai ter transmissão da Band, não sei Tudo pode acontecer galera, é um jogo importante E eu já venho analisando o tipo de Vitória e os defeitos Algumas jogadas aéreas Será que a zaga da gente tá muito bem Sofreu poucos gols nos últimos jogos Só sofreu dois gols nos últimos jogos Então o Vitória tem que manter a média Ganhando 3, 4, 5 fora E fazer o papel no segundo turno aqui dentro de casa Porque É assim que o time quer subir e tem que fazer, ganhar fora Não é uma só não, é várias É isso aí galera É o pré-jogo aí, já Pena sexta-feira O jogo Vitória e Chapecoense, um barradão, 7 horas da noite Também tem o Premiere 1 né Vai passar Premiere 1, Premiere 2 Onde vai passar o jogo Agora se a Band vai transmitir, não sei, eu não posso informar Entendeu? Então vamos esperar que a gente saia com os 3 pontos Que é o que interessa Só me interessa os 3 pontos Só me interessa os 3 pontos Não quero conversa de seu Léo com 10 Só me interessa os 3 pontos E depois o Vitória sai pra pegar a ponte Ponte Preta em Campina Segundo turno, vigésima rodada E depois Pega o ABC Dentro do barradão Mas vamos ver o ABC